E salve, Galo! Hoje eu vou classificar os 5 melhores simuladores de corrida de 2024 pra tu pilotar no teu computador. E eu vou te dar a minha opinião como piloto real. Eu sou Vitor Gens, piloto da NASCAR Brasil, por 6 anos competi na Stock Car, onde conquistei vitória, tive títulos importantes no automobilismo, como Campeonato Brasileiro de Andurance, Campeonato de Mini Challenge, vários campeonatos regionais com Corsa, Fiesta, esse tipo de coisa. E hoje, além de pilotar, eu te ajudo a ser um piloto fora da curva nos simuladores aqui no canal. Então, já te inscreve aí e bora pro vídeo. Começando pelo quarto lugar. Não vou começar pelo quinto, porque ele divide um pouco de opiniões, vou deixar mais pro final do vídeo. O quarto lugar é o Automobilista 2. Esse é o simulador ideal se tu quer conhecer pistas brasileiras. Muitas vezes, quando eu fui correr em alguma pista, antes, eu andei pela primeira vez no simulador e me ajudou muito. Até mesmo as referências, as placas, detalhes que estão lá na pista real e que servem como referência. Ele tem gráficos bem bonitos, não pesa tanto pro computador, e os detalhes da força do volante que tu consegue sentir no carro são muito bons. A parte de física, como o carro se comporta, ela vem evoluindo bastante. O que eu quero dizer com isso? Esse jogo foi desenvolvido pela uma empresa brasileira chamada Reiza. O mesmo desenvolvedor de jogos como Game Stalker, Automobilista 1, que foram fundamentais pra minha evolução como piloto. Eu me lembro que eu comecei com o Logitech G25 na escrivaninha, e a coisa foi evoluindo, campeonatos virtuais aconteciam lá no Automobilista 1 e no Game Stalker. E foi muito louco que em 2012, eu fui campeão brasileiro de Mini Challenge real, e fui campeão também virtual, num campeonato que correu Rubinho Barrichello, Felipe Lapena, pilotos que um ano depois eu tava correndo contra eles na Stalker, e isso foi muito massa. Inclusive, no outro ano, eu podia me escolher ali como piloto da Stalker no simulador, ver o meu carro girando ali, isso foi muito massa. Até que eles evoluíram pro Automobilista 2, que chegou com os carros muito traseiros, funcionava muito andar de lado. E na época que o AMS2, a abreviação de Automobilista 2, tava lançando, eu tava como piloto de teste do novo Stalker, que eles também estavam desenvolvendo dentro do jogo. E fiz alguns reviews, e o carro evoluiu bastante. Apesar de que eu achar que os carros mais novos, que lançaram agora como GT3 geração 2, lançou também o protótipo da Endurance P1, o Sigma, que ano passado eu fui vice-campeão brasileiro de Endurance com esse carro, e realmente ele me traz sensações muito próximas do que é andar num protótipo como esse. Claro que tu não vai sentir toda força G que é contornar uma curva a 250 por hora, que acontece muito com esse protótipo, mas as referências estão lá. Tem até o Copa Uno, esses dias tava fazendo uma corrida também muito legal. Pra mim, um ponto mais negativo do Automobilista 2 é a parte do multiplayer. Eu gosto mesmo é de correr online, é o que me motiva a andar no simulador. Mas não existem corridas ranqueadas, não tem muito piloto andando. Parece que tem alguns sites aí que organizam corridas ranqueadas que estão pra entrar no Automobilista 2, como um site chamado Low Full Motorsport, mas isso é papo pra outro vídeo. Vamos então pro nosso terceiro lugar. Que é um jogo que a própria comunidade, pilotos virtuais, mantiveram ele vivo até hoje. Ele é o Asseto Corsa, conhecido pelos mods, que é quando uma pessoa vai lá, desenvolve um carro virtual e disponibiliza pra tu baixar ele e jogar no teu jogo. Mas tem alguns mods muito bons e alguns mods horrorosos. Mas a grande vantagem desse jogo é o custo-benefício. Hoje, por menos de 30 reais, quando tem promoção, tu consegue comprar uma versão que vem com todos os pacotes de carros, pistas e tudo mais pra tu utilizar. E o incrível é que, mesmo sendo um jogo um pouco mais antigo, o force feedback, os detalhes do volante, o jeito que tu consegue buscar uma traseirada de um carro, chegar no limite, são super realistas, até se a gente compara com os jogos mais modernos. Agora, pra mim, o grande problema do Asseto Corsa é a parte de configurações. Se tu não for uma pessoa que manja um pouco de computador, tu não vai conseguir fazer nada. Porque tu precisa baixar um software que chama Content Manager. Lá dentro desse software, a comunidade criou um tal do Shaders Pack, que deixa a parte de gráficos do jogo bem bonita, realista, com sol brilhando no pôr do sol, coisa linda. Mas não é muito barbada instalar tudo isso. Por exemplo, no meu treinamento, que é o MIP virtual, eu tive que fazer um vídeo de 30 minutos, também colocar um material que é um checklist, pra tu instalar todas aquelas coisas ali e conseguir, de fato, jogar. Não é algo tão simples assim. Ele tem umas características meio diferentes, que é quando tu passa na brita, por exemplo, o carro freia bastante, que é pra tu não levar vantagem. A parte de chuva, ela até esteticamente é bonita, mas é praticamente só estética. Tu não guia de um jeito muito diferente, continua no mesmo traçado ali, não sente toda aquela perda de gripe que a chuva realmente causa. Mas, de maneira geral, é um excelente simulador. Uma coisa que a gente tem que falar é da parte de corridas online. Se tu pegar as corridas, vamos dizer, que estão lá no simulador, que tu vai lá em multiplayer, escolhe uma corrida e entra em qualquer uma, é uma várzea, uma coisa horrorosa, todo mundo se batendo, é feio de ver. Só que tem sites como o LFM, esse Low Full Motorsport, que organiza corridas ranqueadas. E aí, tu consegue fazer corridas mais sérias, com pilotos se respeitando, mesmo no online. E agora, a gente vai pro segundo lugar, que é o Assetto Corsa Competizione. Eu já indiquei esse simulador pra vários pilotos, inclusive reais, que eu sinto que eles conseguem achar bem natural chegar no limite do carro, natural corrigir, vamos dizer, uma traseirada, entender os limites, entender o gripe dos pneus. Agora, enquanto os dois primeiros jogos que a gente falou, tem vários e vários tipos de carro pra tu escolher, desde o turismo até o Fórmula, no Assetto Corsa Competizione, a gente fica limitado entre carros, basicamente, de GT3. Também tem os de GT4, mas a maioria dos pilotos anda no GT3. E se tu gosta desse tipo de carro, é um simulador muito bom. Eu já andei em carros de GT3, como uma Mercedes, modelo novo agora, foi uma muito animal, a experiência. E me impressionei muito, com toda a parte de ABS, o quanto vira, como é o equilíbrio do carro, e tem muitas coisas que o Assetto Corsa Competizione consegue trazer. Poxa, é diferente. Curva de alta tende a escapar um pouquinho mais à frente, curva de baixa mais fechadinha, tende a ser um pouco mais traseiro. E tá lá, no carro virtual, tu também sente isso. Uma coisa que eu gosto bastante também são os toques entre os carros. Em disputas por posição, muitas vezes tem aquele joguinho de corpo ali no turismo que acontece. E eu acho bastante realista o jeito que acontecem os toques. Às vezes, um pouquinho permissivo, mas tá show, tá legal. Deixa a disputa numa corrida online, muito legal. E falando da parte online, ele, de novo, quando tu entra no multiplayer do jogo e seleciona um servidor, é sempre um caos. Corridas com um monte de piloto batendo, alguns batendo de propósito, muito ruim. Mas tem sites como Low Full Motorsport, que cria ali corridas ranqueadas, daí tu vai, entra numa corrida que tem pilotos do teu mesmo ranking, que tiveram que tirar uma licença pra estar ali. E aí sim a coisa fica muito legal na parte de corrida virtual. Esse é um dos jogos que praticamente toda semana eu faço corridas amistosas com pilotos que fazem parte do meu treinamento. Porque é muito bom, todo mundo se diverte, tem ali um momento de disputa num simulador bem realista. E antes de eu te falar do primeiro lugar, eu te lembro que ainda temos a quinta posição em aberta, que eu vou falar logo depois. Inclusive, eu já te convido pra colocar aqui nos comentários do vídeo qual que é o teu top 1. Então, o meu primeiro lugar, que simplesmente ele tá ali por ser o simulador que eu mais utilizo, e também por ser o simulador que pra mim é o mais competitivo que existe no cenário de corridas online, é o iRacing. Ele tem várias coisas de física que eu não acho, nossa, mil maravilhas, os outros simuladores estão muito no páreo nesse quesito de como um carro é pra funcionar, vamos dizer assim. Toques no simulador iRacing muitas vezes acaba fazendo tu rodar, sendo que era pra ser um toquinho de corrida, onde os dois carros continuam ali. Mas por que então, Vitor, tu vai resolver botar o iRacing em primeiro? Isso é por causa do cenário competitivo. Imagina ter corrida de hora em hora, com mais de 200 pilotos inscritos nessa corrida, que vão ser ranqueados ali de acordo com a pontuação que eles têm no simulador. Então, tu tá sempre correndo corridas com pilotos do teu nível. Existe um sistema de carteira que se tu fica batendo muito nos outros, tu começa a perder carteira. E se tu perde carteira, tu não consegue andar em todos os carros que o iRacing tem pra te oferecer. Tu até pode andar neles, mas offline. Se tu andar no online, tu não vai conseguir porque tu não tem a carteira boa o suficiente pra isso. Então é como se fosse uma carreira ali onde tu vai tendo que evoluir passo a passo até tu conseguir correr corridas de GT3, mais com parada de boxe e tudo mais. Tem muita gente que esmaga a qualidade gráfica desse jogo. Mas, normalmente, quem faz isso não percebeu que nos últimos anos evoluiu muito a parte gráfica. Eu acho um jogo muito bonito, principalmente se a gente coloca essa relação entre a qualidade e a performance gráfica. Ele é um jogo relativamente leve e que eu consigo ter bastante fluidez na imagem. Uma das coisas que mais me incomodou ao longo de anos jogando o iRacing é a parte de corrigir traseiradas. Tem algumas correções que são um pouco fakes, algumas traseiradas, o carro fica de lado e tu não consegue buscar, sendo que, no real, eu conseguiria buscar essa traseirada. Mas isso é uma coisa que eles vêm trabalhando muito e isso está melhorando. Não dá para negar. Agora, a física dos pneus é um outro ponto que precisa ter uma atenção. Já melhorou um pouco em alguns carros, tipo Fórmula 4. Quando tu sai de pneu frio do boxe, é bem interessante, é bem como funciona no real. O carro, nossa, não tem gripe, fica dianteirinho, sai de frente. Mas, se a gente pegar a maioria dos casos, tem um problema com a temperatura. Se tu vem numa curva, passa um pouco do limite, dá uma traseiradinha, distraciona um pouco na hora de acelerar, o pneu esquenta muito. Fica muito difícil de tu prever o que vai acontecer na outra curva, porque é meio fake. É como se o pneu estivesse superaquecido em uma curva e na outra ele já fica horrível e demora ali duas voltas para melhorar. Isso me cansa um pouquinho, mas toda a parte online e a competitividade e o nível dos pilotos que estão lá disputando me faz ter o iRacing como top 1. E agora, top 5. Eu falei que vai dividir opiniões, por quê? Esse é um lugar que está reservado. De duas, uma. Vai entrar aqui em quinto o Assetto Corsa EVO, que é um lançamento nesse ano que promete juntar tudo o que tem de bom nos mundos do Assetto Corsa em um jogo só. Eu estou curioso para ver como é que vai ser isso. Ou eu vou deixar essa vaga reservada para o teu simulador preferido. Não sou eu ou nenhum outro piloto que vai te dizer qual que é o melhor simulador para ti e tu vai ter que engolir isso. Tu precisa gostar do que tu está fazendo. Tem gente que não gosta do iRacing e gosta do Assetto Corsa. Tem gente que odeia o Assetto Corsa e amou o iRacing. E está tudo certo. O que importa é tu estar te divertindo nessa história. Como o meu pai, sempre que ele está no rádio antes de largar uma corrida real, ele entra e diz olha, acelera e te diverte. Tu precisa gostar do que tu está fazendo. Eu te falei os simuladores que funcionam para mim. O meu quinto lugar aqui, eu poderia colocar de vez em quando o Gran Turismo 7, que eu uso quando eu vou para os consoles e as técnicas de pilotagem funcionam nele. A reação do carro é o que eu espero. Corridas boas online depois de um certo tempo. Tem também o Le Mans Ultimate, um belo jogo com boas corridas ranqueadas dos desenvolvedores do R Factor 2, que também é muito bom. Então, esse meu quinto lugar, ele fica mudando com o jogo que está me fazendo eu curtir mais, aproveitar aquele momento que eu estou no simulador, que para ti é bem provável que seja um hobby. então, tem que fazer uma coisa que tu gosta e é claro que a gente pode levar esse hobby a sério e aplicar de fato técnicas de pilotagem na tua guiada para que tu consiga ser um piloto fora da curva. Então, te inscreve aqui no canal que eu compartilho muitas técnicas de pilotagem e até o próximo vídeo. Fui! Fui!